Olá, bom dia, tarde e noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. Bem, o vídeo de agora é um FD, fixo em debate de anime da temporada, temporada passada, de inverno, né? Que teve no começo do ano, né? Inverno no Japão, verão no Brasil. E é um anime que eu já fiz review, tá no título também, mas eu já fiz review da primeira versão. E a primeira versão de Trigon é a versão de transição entre 90 e anos 2000. Eu não lembro direito a época, eu vou pesquisar daqui a pouco no meu anime list, qual é a data específica da primeira versão. Porque esqueci de pesquisar. Pesquisar a segunda, esqueci de pesquisar a terceira. É a alternativa, a alternativa é... A primeira versão é de 98, tá? É abril de 98, tem 26 episódios. E foi lançada em setembro de 98. E... Na prática da prática da prática... É complicado definir se essas versões dialogam ou não, né? Porque eu não li o mangá, então eu não sei o material base, eu não conheço o material base. Mas do review que eu fiz da primeira versão, ele tinha muito de personalidade da época dos anos 90. Tanto no mangá, provavelmente é assim também, quanto no anime, porque... É uma característica muito de época, né? E Trigon, esse reboot... É o reboot, ele não é o remake. Ele não refaz o mesmo anime de 98. Ele rebuta o de 98. Só que é o reboot um tanto não reboot. É reboot e não reboot ao mesmo tempo. Ele é reboot de Shirolding, sei lá. Uma coisa assim. Por que ele é reboot e não é reboot? Porque, primeiramente, ele parece o reboot. Ele tem 12 episódios. Só que depois, no meio do anime, você percebe que ele, na verdade, ele é um... Ah, é que nem Naruto, né? Não é que nem Naruto, porque Naruto é lembrança do passado, né? Rememoração do passado. Nesse caso, não é rememoração do passado. Mas não é o flashback, então. Não é um flashback do passado do personagem protagonista, que é o... Estampa de... Vesh, né? Vesh. Não uma espécie de flashback do Vesh. Mas, na verdade, é a história de origem do Vesh. A história de origem de um personagem que a gente já conhece o meio pro fim. Ou na prática, o meio pro fim, que é a continuação no outro anime. Ou no mangá. Ou no clássico, por assim dizer. Então, é um reboot muito estranho. Porque ele não é reboot de verdade. Ele é uma história de origem. Só que ele não encaixa com o anime antigo. Não encaixa. Não encaixa. Se você tentar encaixar um com o outro, ele simplesmente não funciona. Ele é forçadécimo. Forçado pra cacete. Dá, talvez, pra eles fazerem uma continuação pra encaixar um no outro. Mas, é estranho. Porque o anime de 98 é fechado. Ele não dá lugar pra história de origem. Tá? Ele já tem o começo dele, o meio dele e o fim dele. Ele é fechado. Esse reboot, ele muda muita coisa. Ele muda... Espera, tô doente ainda, né? Tô doente há um mês já. Espera aí. Mas, voltando. Ele muda a personalidade, a atmosfera, o world building. Ele muda tudo do anime original. Incluindo a história do vilão. O vilão muda a personalidade, muda as estruturas, muda as motivações. E ele introduz uma coisa que não faz sentido na história do anime de 98. Que é a mutação genética e tal. Os negócios assim. Porque não tinha no anime de 98. Então, ele fica como se fosse um anime ruim. Na conexão. A conexão é imperfeita. Mas ele dá uma ideia de conexão. E é muito estranho. Tricon 2023. É muito estranho. Nesse ponto. De tentar ser um reboot sem ser um reboot de verdade. Porque não tem como ser um reboot. E eu não li o mangá. Não sei qual é a história original. Não sei como é que essa ideia foi desenvolvida. Só que gravando a tela um pouco pra vocês. No entanto. Tem uma característica. Esse aqui é o de 2023. E esse aqui é o de... Eu não sei. Esse aqui é o de 98. Tá? Que é um clássico dos anos 90, na verdade. Tá? Mas tem uma coisa muito interessante nesse reboot. Que eu não consigo deixar de falar e de respeitar. Ele é melhor do que o Trigon de 98. Mas muito melhor. Muito mais bem feito. Sabe? Ele tem uma característica que o Trigon de 98 é péssimo. Ele consegue conciliar o drama. Ele mata a identidade de Trigon. Ele mata completamente o deserto. Ele mata o Bang Bang. O Faroeste. Ele mata um monte de coisa estereotipada que o Trigon de 98 tem. Tá? Assim, o estereotipado vai tudo pro escanteio. O esquece. Joga tudo no lixo. E já era. Só que... Quando ele mata o estereotipado e mata o Shonen. Porque ele mata o Shonen de Trigon. Ele vira um Seinen reboot de Trigon. Então esse Trigon de 2023. Ele é um Seinen. Ele não é Shonen. Ele é um Seinen. Ele evolui pra uma história séria. Séria que o Trigon de 98 nunca chega aos pés. Mas o máximo que o Trigon de 98 consegue em ser sério é no filme. É no filme. Que é Badland Rumble. Que eu também já fiz review. Aqui ele tenta ser um pouco mais maduro. Tá? Um pouco mais maduro. Mas ainda não é. Tá? É 2010 esse filme. Já fiz review também. Só que... Trigon de 2023 consegue... Peraí, tossi de novo. Cara, essa gripe de um mês e meio tá difícil. Perdão. Voltando aqui. Ele consegue fazer tudo aquilo que o Trigon de 98 não consegue. Ele eleva a décima potência... A capacidade de plot do anime. Tá? Porque ele tem plot. O de 1998 não tem plot. Não tem plot. É um anime disperso. Bastante disperso. O de 2023 tem plot. O fim é um pouquinho estranho. Na verdade bastante estranho. Ao mesmo tempo que é um sci-fi. Que você tem que entender a lógica do negócio. Mas funciona. Tá? Eu achei o fim um pouco estranho. Eu não achei muito interessante. Mas todo o começo, meio e até quase a beira do fim. E aí o fim eu acho estranho. Apesar de fazer algum sentido. Eu achei muito redondo. O plot é bem feito. Qual a lógica do plot? A lógica do plot é... O Vashy ele vai como imigrante do planeta Terra. Que entrou em extinção. O planeta Terra entrou em extinção. E os humanos do planeta Terra tem que migrar pra um planeta novo. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra se chama Nives. Nives ele é um ser criado artificialmente. Que não fica claro em 98. E nem o Vashy não fica claro isso em 98. O anime de 98 não tem um plot bem aplicado e desenvolvido. O de 2023 tem. O de 98 não tem. O mangá eu não sei. Então. Eles estão ali viajando com toda a humanidade no projeto CIDES. Que é o projeto de pessoas humanos em sono criogênico. Migrando pra um outro planeta. E um planeta no qual tem a capacidade de manter a vida humana. Só que no meio do caminho tinha o Nives. E o Nives ele surta. Por que o Nives surta? Por um motivo que no segundo anime não faz o mínimo sentido. Mas nesse anime de 98 não faz o mínimo sentido. Mas nesse anime de 2023 faz. O vilão de 2023 tem profundidade. O Nives ele percebe que ele é um ser artificial escravo da humanidade. E que todos os semelhantes dele. Que são os... As plantas. Acho que é planta o nome. Não lembro se é planta ou não. São as plantas. Vou dizer planta. Se não for, perdão. Eles são seres artificiais criados como escravos. Seres vivos artificiais criados como escravos. Para servir a humanidade. Só que ele é uma planta. Ele não é um ser humano. Só que ele é uma planta com consciência completa. A maioria das plantas é apenas ferramenta. É apenas engrenagem. O Nives e o Vash não. O Nives e o Vash conseguem ter consciência. Eles são humanos. Humanos com corpo de planta. Mas humanos. Humanos em alma, por assim dizer. E o Vash, ou no caso o Nives, sabe que a energia que as plantas sugam e viram tipo... As plantas são tipo um... Como é que é o nome? Elas são... Não é catalisador. Elas são uma ponte. Uma ponte entre a energia de um universo paralelo para o mundo real. E essa ponte é a planta. A planta é como se fosse um escravo preso na função de... De fio. De fio de energia. Fio de energia mesmo. Só que um fio de energia desrespeitado, mal utilizado, entre outras coisas. E o Nives quer libertar a espécie dele. Só que você só descobre que ele quer libertar a espécie dele no fim do anime de 2023. E não descobre isso em 98. Tá? 98 não dá pra saber. Eu não entendi. Eu não peguei. Pode ser, Romeu? Pode. Mas eu não peguei em 98. No anime de 98. Pera aí. Já o Nives, louco, de 2023, ele genocida a humanidade por vingança. Porque a humanidade é decadente. E escravizou a raça dele. E criou a raça dele e escravizou, né? Criou e escravizou ao mesmo tempo, né? Porque ele é... Ele é criação humana, né? Isso não dá pra negar. E ele fica extremamente ressentido. Só que ele fica ressentido com cerca de, sei lá, anos humanos, sei lá. Ele devia ter uns 50 anos como planta. Mais de 50 anos. Só que em anos humanos ele tinha 6, 7 anos de idade. Molequinho, né? Porque as plantas vivem muito mais. São longevas e longevas e longevas. O Vash e o Nives têm uma longevidade absurda. Como plantas... Autônomas. Eles têm liberdade. Coisa que nenhuma outra planta tem. E aí, o Nives, ele nada mais é do que o revolucionário. Do que o rebelde. Do que o justiceiro. E do que o salvador da pátria. Ele é como se fosse Jesus, tá? Jesus, pras plantas, é claro. Pras plantas de energia. Pros fios de energia, por assim dizer. Já o Vash, ele é o menino inocente. Assim como em 98. Ele mantém essa personalidade meio idiota. De ingenuidade extrema. O Nives, ele não é ingênuo. O Nives, ele é... Antiético, maligno, desumano. Sei lá, você escolhe a palavra. Peraí, peraí. Perdão demais, pessoal. Eu tô zoado. Vou pegar água de novo pra beber que tá foda. Falar. Quando sua garganta tá um bagaço. Faz com que você fique com uma vontade de tossir enorme. Imagina eu dando aula. Imagina. Eu dou aula todo dia. Esse é o meu nível de desespero. Eu não posso tirar férias. Eu não posso tirar folga. Eu não tenho como tirar licença. E eu tenho que ir lá dar aula todo dia nesse estado. Sete aulas. Sete turmas. Meu, é inferno e vida. Mas enfim. Voltando. Então, o Nives, ele é o Jesus das plantas. E o Vash, ele é a planta... O Buda, por assim dizer. O Jesus é bonzinho, né? Bom, o Buda não cola. Mas ele é tipo o cara bonzinho que também é planta. Só que é irmão do Nives, né? Irmão do Nives. E a história nada mais é do que o Nives sabotando a humanidade, destruindo todo mundo, matando, genocidando, sei lá, 80% da espécie humana. E caindo num planeta árido, inóspito, chamado esse planeta aqui, que é o tal do Norman's Land. As terras de Normando, alguma coisa assim, né? No Man. Norman, cara, ali errado. É No Man. A terra de nenhum homem. A terra onde não tem homens. A terra de sem homens. A terra sem lei, por assim dizer. Nessa No Man... No Man... Pera. No Man Lands. Ou No Man Lands. Terra não dos homens. Terra que não é dos homens. É uma terra de um planeta com estrelas binárias. Então, se tem uma binária... Oh, lugar errado. É... Aqui. Um lugar com estrelas binárias. Muito quente. Extremamente desértico. Que tem uma civilização nativa própria. Essa civilização nativa não é nem sequer apresentada no anime de 98, tá? Ela nem existe no anime de 98. Nem sei se ela existe no mangá. Não sei. Isso é uma história de origem, reboot, forçada e interessante. Pera de novo, vou ter que tossir. Perdão. Então. Essa história de No Man's Land, nesse planeta onde tem habitantes conscientes. Só que não é qualquer tipo de habitante consciente. É consciência coletiva. E os habitantes de consciência coletiva do No Man's Land, que é a terra onde eles caem, devido a esse maldito do Knaives, é a terra dos insetos. Ou vermes. Terra dos vermes. É a terra dos vermes. Os vermes evoluídos, que tem civilização, complexidade e moram ali, no deserto, tá? Só que esse conflito dos vermes fica completamente pra escanteio. Ele só é aberto no finzinho dos dois episódios. No finzinho. Bem no finzinho. Aí você pega, filha da mãe. Então são três espécies. As plantas, os vermes e os humanos. Sim. No anime de 98, era só os humanos e as plantas, entre aspas, que era o Vash e o Knaives. E só era o Vash e o Knaives mesmo. Porque você não sacava que as plantas de energia eram plantas. Era estranho. Era mal contado. Mas enfim. A história desse anime aqui de reboot é sanguinário. É maduro. Peraí, tô de novo. Cara, é o review da tosse, cara. Review da tosse. Perdão, pessoas. Tô zoado. Enfim. A história desse reboot de 2023 é a história do sangue. É a história da tragédia. É a história do Knaives indo atrás dos humanos santos e resgatando seus semelhantes. E os semelhantes são as plantas. As plantas, por sua vez, elas são a energia das naves. E elas também são cultivadas numa das naves que não é tão prejudicada, tão... Não, Link. Ela não é tão destruída. E tem uma civilização nessa nave específica que essa civilização aparece um pouquinho no anime de 1998. Aparece. Ela é retomada nesse reboot como a origem dessa civilização de humanos no planeta No Man's Land, planeta desértico. E é muito torto, tá? Eu não consigo misturar uma coisa com a outra. Eu não consigo misturar o anime de 1998 com o anime de 2023. Não consigo. Não dá. Só que, como eu falei, o anime de 2023, ele é bom. Ele é bem dirigido. Bem ambientado. Os arcos de personagens são ótimos. Tem uma coisa que você sente muito mal no começo do anime. É a Mary Strife. A Mary Strife... Ela está... Sozinha. A colega da Mary Strife, que é a... A Millie Thompson, não existe no anime. E você fica putaço. Cadê a Millie? Cadê a Millie? Cadê a Millie? Aí que você saca que não é remake. O anime não mostra se ele é remake ou reboot. Até um certo ponto do anime, você não tem a mínima ideia se ele é remake ou reboot. Aí, num belo momento, você começa a entender que ele é, de fato, um reboot. Um reboot de origem. E a Millie não é a personagem inicial desse reboot. E ela mistura com a história do passado da Mary. E o passado da Mary é interessante por quê? Porque o passado dela tinha um outro parceiro, o tal do Roberto. E o Roberto é um tiozão da mídia, né? O treinador, o chefe dela, o senpai dela. E tem um arco inteiro dele, que é um cara relativamente interessante. Que é desenvolvido só no fim do anime. E tem o arco do Nicolas. O Nicolas, ele tem uma história de origem. Que é completamente estranha. E faz sentido e conecta um pouco com a história do anime de 98. Mas a gente sabe o desfecho do Nicolas. A gente viu o anime de 98. A gente sabe o que vai acontecer com ele. E ao mesmo tempo que a gente sabe o que vai acontecer com ele. Tem todos os detalhes da história de origem dele. Da onde ele veio. Como é que ele ganhou um corpo de tal modo. Porque as habilidades dele são de tal jeito. E não faz o mínimo sentido o Nicolas de 98 com o Nicolas de 2023. Não faz. Porque o Nicolas de 2023 é praticamente imortal. Peraí, tu assinou. E eu não tô brincando. O Nicolas de 2023, do anime de 2023 Reboot. É lugar errado. É praticamente imortal. Ele é uma experiência científica do Knives. Que é também uma experiência científica de um cara que é um ser humano. Que ajudou o Knives. E ajudou na vingança dele. Mas é um ser humano. Um cientista da criogenia lá. Dos migrantes, né? Do Projeto Cids. E tem os humanos do Projeto Cids. Que estão também ajudando o Vash. E da roupa dele. A roupa do Vash é herdada e ganhada da... Essa roupa vermelha dele. É herdada e ganhada desses humanos. Que ele vai fazer contato depois. E daí tem a história da personagem mais importante no anime de 2023. É a mais importante. É a mais importante ever. Que é a Aren. Aren, ela ganha um destaque no fim do anime. Pesadíssimo. Pesadíssimo. A Aren, ela ganha um destaque de personagem... É bem diferente como ela é utilizada no 98 e 2023. Mas ela ganha um destaque tão importante no 2023. No fim do anime. Tão importante, tão importante. Que ela literalmente, literalmente salva o mundo. Por ter criado o Vash. Não é a Meryl que salva o mundo. É a Aren. Aren é a mãe do Vash. E sendo a mãe do Vash, ela consegue ter esperança no coração do Vash. Fazendo ele despertar numa situação onde ele estava entrando em decadência e derrota. Espera um pouco. A Aren é extremamente importante. Ela tem uma história ambígua nesse anime aqui também. Ela é um pouco menos positiva. Ela é mais cinzenta nesse anime de 2023. É como se ela fosse mais maquiavélica, manipuladora do que Aren de 98. Que é só vítima mesmo, tá? A Aren de 98 é vítima. A Aren de 2023 é um pouquinho ambígua. Ao ponto de você entender, e até certo ponto, embora não seja defensável o que o Knavis faz. Porque o Knavis, no anime de 2000... No anime de 98, o Knavis é um psicopata meio louco. No anime de 2023, o Knavis é um psicopata profundo. E também meio louco. Mas com motivação. E com racionalidade. Coisa que o de 98 não tem racionalidade. O de 2023, que é o reboot, tem racionalidade nas ações do Knavis, tá? E os oponentes, os vilões... No de 2023 não é shonenzinho de batalha. E por não ser shonenzinho de batalha... Fica um tanto quanto estranho. Tá? Porque ele vira Seinem mesmo. Os episódios, eles são montados. Pra ser um drama, é... Sky-Fi pesado. Ele pega mais pesado no Sky-Fi. Ele pega mais pesado na construção dos humanos artificiais. Que são os humanos baseados, entre aspas, em plantas. Que nem o Nicolas. Ele pega mais pesado na destruição da psicologia do Vash. O Vash, ele não sobra nada. O anime inteiro. Ele tá sempre se fudendo. Ele só se fode. E mostra o braço... De começo, o braço dele nem é... Não é que nem no anime de 98, que o braço dele é... Entre aspas, demora um monte pra apresentar o braço mecânico. Nesse anime aqui de 2023, o braço mecânico já é de cara. E daí mostra como aconteceu e tal, e tal, e tal, e tal. Espera um pouco. Então tem todo um novo tipo de, entre aspas, embasamento e construção do Vash. Que fode com ele. Mas fode tanto. E o Nives, quando ele genocida, ele genocida com uma habilidade terrível. As habilidades violentas do Nives são desumanas. Ele genocida uma vila inteira, tá? É brutalíssimo. E mostra a queda também daquela cidade que o Vash tinha destruído no anime de 98. Quando ele destruiu a cidade sem querer. Que é literalmente o fim desse anime, tá? Que ele destruiu uma cidade sem querer. E aí ele vira o Vash com a recompensa de tantos bilhões e blá blá blá. Porque ele é caçado, porque ele destruiu uma cidade. O cara é que é inimigo de todo mundo. E aí vai amarrando mais ou menos o anime de 98 com o anime de 2023. Só que aí no finzinho, bem no finzinho, bem no finzinho do anime de 2023. Eles matam completamente essa amarração. Eles estavam amarrando, estavam amarrando, estavam amarrando. Eles fazem duas coisas que matam a amarração. Primeiro, a espécie de alienígenas nativos. Que são os vermes. E segunda coisa. A segunda geração de humanos, ou acho que é humanos, ou plantas. Eu não sei se são plantas ou humanos. Eu não lembro agora. Mas a nave da segunda leva que está se aproximando do No Man's Land. Tem uma segunda leva de pessoas se aproximando dali. Que não faz o mínimo, do mínimo, do mínimo sentido em 98. Porque em 98 a espécie humana entrou em apocalipse e ponto final. E aí sobrou só esse planeta... Ô Lin, para, meu! Tá com uma mania de... Acabou de derrubar o negócio. Tá com uma mania de enfiar a unha no tudo que vê? Mas enfim, nesse anime de 98 não tem redenção. É a última respira da humanidade nesse planeta decadente de dois sóis e taos. Nossa, tá destruindo tudo hoje. E só, tá? E só. Enfim, e é isso. Esse anime é muito bom em animação. A animação dele é linda. Personora desse 2023 é ótima. O world building dele e como ele desenvolve o só premissa e o plot do reboot é interessante. Ele bambeia no fim. Ele fica estranho nesse esquema de... Do como o Nives utiliza o Vash é bem estranho. Eu não gostei, achei estranho. Não entendi direito também. Ele fica bamba também nesse esquema de fazer humanos artificiais. Fica bastante bamba. Ele fica bamba também no esquema de fazer uma espécie nativa no país, no planeta de vermes, no planeta dos vermes. Fica estranho. Mas ele é muito competente na parte dramática. Extremamente competente. Muito competente na parte de arco de personagem, muito bem feito. Muito competente na parte de apresentação do vilão e de solidificação do vilão. Muito competente na parte de apresentação do protagonista, que é o Vash. E algumas coisas de episódios estranhos, assim, que vão se interconectando. Em geral, é um anime que eu acho melhor do que o de 98. Porque o de 98 é bem ruim. Eu acho. Eu não gosto de 98. Mas, ao mesmo tempo, ele tem várias distorções. Literalmente distorções. Esse aqui são os personagens amigos do Vash, que dão a roupa dele. E moram nessa nave mais estruturada e tal. Sério? Da Criangeni e tal. E lidam também com as plantas, com a tecnologia das plantas e blá blá blá. Mas, enfim. Eu acho esse anime de 2023 mais equilibrado. Mais funcional. Mais coeso na sua apresentação da história. Mais estruturado nos seus momentos. O anime de 98, pra mim, é muito bagunçado. Muito bagunçado. O humor dele mata o anime. A parte de misturar o plot com um monte de vilãozinho de shonen mata o anime. Eles tiram isso, nesse de 2023. Tiram o humor idiota. Tiram o shonenzinho. Colocam drama. Colocam plot. E amarram. Então, pra mim, é melhor o anime de 2023. É um pouco polêmico falar isso. Porque, bem. Nostalgia de alguns, né? Mas, eu acho esse reboot. E, talvez, essa nova versão. Porque não vai ser uma versão que vai ser Conectaco de 98. Vai ser uma nova versão. Recontando de 98 com outros paradigmas. Por quê? Porque vai ter os habitantes vermes do mundo. E vai continuar essa porcaria. Porque já deu pra ver que vai ter segunda temporada. Não tem como não ter. E vai ter também esses outros imigrantes. Que vão vir ali agregar no conflito. E aí, também, eles podem fazer várias coisas. Com a Meryl. Com o Nicolas. Com a... Com a Millie. Com outros personagens que também podem aparecer. Ou retomados do de 98. Eles podem retomar o personagem. Tem muita coisa que eles podem fazer. Mas, até o momento. Misturando os dois. O anime de 2023 fica estranho. E não cola. Levando individualmente cada anime. O de 2023 é bem melhor. Mas, ele não é... Extremamente perfeito. Ele é estranho em alguns momentos. E algumas coisas. Que podem ser consertadas. Devido a continuação. Na segunda temporada. Que vai ampliar. Expandir. E não fazer um remake. Mas, sim, um reboot de verdade mesmo. Reboot. Depois. Pós-origine. Reboot do anime de 98. Eu não sei. Se é fiel ou não ao mangá. Porque eu não li o mangá. Tá? Esquece o mangá. Não sei. Tem que ler. Talvez. Um dia. Não sei. Não teve ideia. São várias versões do mangá também. Não manjo. Mas, em geral, é isso. Tá? Então, eu sou muito... Eu acho muito bom essa versão de Trigon. Stamped. Acho muito coerente. E muito consistente. Acho que ela consegue entregar um final muito bom. Depois da parte do Knives com o Vash. É a parte que eu achei meio estranha. Depois dessa parte, quando o Vash destrói a cidade. Entre aspas. Mato o Knives. Vira bandido. Fora da lei. Caçado. E aí, a relação dele com a Meryl. Faz todo sentido. Todo sentido. A relação dele com a Meryl no anime de 98 é construída. A relação dele com a Meryl no anime de 2023. Na segunda temporada, já tá construída. Então, não tem como ele rebutar a relação que ele tinha. Misturando com a anime de 98. Não dá. É impossível. Não dá pra misturar os dois mais. Então, eles vão fazer, com certeza, um reboot do anime de 98 na segunda versão com esse anime de 2023. Com alterações que eu acho que são extremamente positivas. Extremamente positivas. E eu realmente gostei. Tá? Gostei bastante do que fizeram. E é isso. Acabando essa review por aqui. Só tô dando umas olhadas aqui pra ver se eu acho algum thumbnail, né? Pro vídeo. E perdão pelas posses e dificuldades aí. Enfim, vocês viram com uma porcaria de saúde. Há semanas, há meses, já. Desculpa aí. Acho que eu vou morrer cedo. Mas, perdão aí pelas tragédias no meio do caminho. É grato por tudo. Vejam o anime. Vejam outro anime também. Vejam o filme, que é o outro lá também. O filme da primeira anime. E leiam o mangá. Eu não sei. Tem que ler o mangá um dia. Mas eu tenho que comprar, né? Mas no Brasil não foi publicado inteiro. Então, tem isso também. Foi abortado no meio. É uma porcaria. Metade foi publicado. Acho que a segunda parte foi. Jogado. Eu não tenho certeza. Vou ter que pesquisar. Desculpa do modo. Obrigado. E até mais.